De mão na bandeira, oceano, do livro A Cisla das Horas, olha a praia, a treva é densa, o lula ou mar que não vejo, naquela voz sem consolo, naquela tristeza imensa que há na voz do meu desejo. E nesse tom sem consolo, ouço a voz do meu destino, mas sendo que desconheço, vem vindo desde o menino, cresce quanto em anos cresço, voz de oceano que não vejo, da praia do meu desejo.